Bateu aquela vontade de comer docinho de festas, mas você não tem tempo pra ficar no fogão? Eu tenho a receita perfeita pra você! Rápida, fácil e muito barata! Misturou, tá pronto! Vem comigo que no Quer Receitas eu te ensino! Vamos começar colocando uma xícara de 240 ml de leite em pó e vamos misturar com meia xícara de açúcar. Tô usando aqui o açúcar normal, mas você pode usar o açúcar de confeiteiro que vai ficar mais fininho o docinho. E agora eu vou colocar meia caixinha de leite condensado. E agora é só misturar até formar uma massinha bem firminha. É muito fácil esse doce. Agora eu vou começar a mexer com as mãos. Aí eu vou misturando até dar o ponto. Se precisar, é só adicionar mais leite condensado. É só mexer até chegar nesse ponto, ó. Não gruda mais nas mãos, tá vendo? Agora é só ir separando pequenas porções pra fazer a bolinha. Muito fácil. Aí aqui você pode rechear com Nutella, se você quiser, com brigadeiro. Dá pra rechear com uva, que fica bem gostoso também. É uma boa opção pra festa. Bem facinho. Aí você boleia até fazer uma bolinha. E depois coloca no leite em pó. Você pode também colocar no açúcar. Fica a seu critério. Pessoal, olha só como ficou o docinho. Gente, uma opção perfeita pra você fazer. Quando tiver uma festinha e você não tiver muito tempo pra ficar no fogão, fazendo doce, preparando brigadeiro de leite ninho. Isso daqui é só misturar e tá pronto. E o melhor de tudo, é super gostoso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais notificações de vídeos como esse. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.